Caminhões Actros Elétricos A van premier da CRF 1000L, Africa Twin e Twin Adventure Sports E importados, o novo Azira chega ao Brasil Caminhões Actros Elétricos iniciam testes Dois caminhões e Actros totalmente elétricos Começaram a operar na Suíça Um modelo de dois eixos, 18 toneladas de PBT, peso bruto total Atua em serviços de logística na caminhão de transporte na região de Sangalhã Já a rede de supermercados Migros Utiliza uma versão de três eixos e 25 toneladas de PBT Para o transporte entre suas unidades na área de Zurich A entrega oficial dos veículos às empresas ocorreu em 19 de junho Na Mercedes-Benz Truck de Chilierin, próxima cidade de Zurich Os veículos são parte da frota de inovação do E-Actros Que visa testar os caminhões elétricos pesados juntos aos clientes Cada um dos caminhões em teste na Suíça precisa cobrir cerca de 150 km por dia O que é plenamente atendido pela autonomia do E-Actros de até 200 km As baterias são recarregadas nos depósitos dos clientes durante a noite A base desse caminhão pesado elétrico Mercedes-Benz é fornecida pela estrutura do E-Actros Porém, a arquitetura do veículo foi configurada para o sistema de propulsão elétrica Com uma alta proporção de componentes específicos Dois motores elétricos localizados junto aos cubos de roda do eixo traseiro Proporcionam a força de tração Esses propulsores geram 126 kV de potência cada um Com torque máximo individual de 485 Nm As reduções de engrenagem coberta desse torque para 11.000 Nm cada Resultando num desempenho de rodagem equivalente ao de um caminhão com motor a diesel As baterias de ion de lítio com capacidade de 240 kV dão ao E-Actros a energia necessária Para uma autonomia de 200 km Dependendo da carga disponível, as baterias podem ser recarregadas totalmente em 2 horas a 150 kV